Bom dia, agora eu quero te perguntar aqui em Fábio de Deus, que Deus pode dar um teaco na humanidade da felicidade. E o quadro de Deus a respeito dos isamos não sou nenhum expert no assunto, só estou estudando para adquirir algumas informações sobre o assunto. O isamos de Deus é o ácido homofanílico. Então vamos para a fina etapa. O ácido homofanílico dos ácidos na urina 24 horas é o principal metabólico urinário da dopamina. Cerca de 75% dos pacientes com neuroplasmo excretam níveis elevados de KVA e ácido fanilmatelínico. Níveis elevados também são encontrados no feucromocitoma, canclicleoneoplastoma e síndromos de releitei. A excreção do KVA pode ser intermitente. Aproximadamente 20% dos pacientes com elevação do KVA não têm neuroplasmo, plastoma, concentrações, sofrem interferência em alguns alimentos, tabaco, álcool, etílico e drogas. Em caso de investigação para neuroplastoma, é inserido também a dosagem de FMA. A operação é a urina 24 horas. Decide com as instruções. Evitar inserir álcool, fumo e revicerância para a escola. Suspentei a critério médico. Usos medicamentos de alfametiltopa e desconcessionantes nasais, broncodilatadores, tetraciclina, clopopromacinitina e quinetina. Sete dias antes da coleta. Quem sabe mais as constelações, deixe um comentário. Assista todos os vídeos do final. Se inscreva quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui, acredito que é a impressão.